O que é que você está? A A, A, som, E! O som, A A! Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Bora simbora para chegar a cada outra! E aí, minha filha, como é que está? Bora simbora para lá o povo, né? Vamos lá! Quem tiver mais engajamento, melhor! A menina... Amor, já conhecei a menina, né? Não vamos ter problema hoje não! Vocês sabem que as pessoas são tudo de Deus! A maioria é tudo crente! Tudo mãe de família já! Casadas há 10 anos, né? Pelo amor de Deus! Não venha com ciúme não! Só você me quer! Ninguém me quer! Pelo amor de Deus! Bote isso na sua cabeça! Ela acha que a menina me quer, que me deseja! Jura! Ai, minha gente do céu! A menina é assim, né? Com pena, né? O bichinho, né? O bichinho lutando para chegar no naipe da gente! A gente aqui natural e... Olha o bichinho! Bora senhora! Cadê os caminhoneiros, meu amor? Ele gostou, mas não buzinou, né? Buzina de moto, né? Eu sei! Dá vergonha mesmo! Buzina de moto no caminhão, gente! Oi, gente! Ó, se for por causa das meninas, viciar vai ser o outro! É por causa de mim, dá certo, né? Rapaz, vamos falar de coisa boa! Bacana que a galera colocou... Cadê o Romário? Pode dar! Bacana... O bacana que a galera colocou... Pode dar assim mesmo! O bacana que a galera colocou aqui, ó! Black, Black! Lembrando o portão preto, né? É pra você não esquecer mesmo, gente! Black, Black, Black! Galateria CRH, gente! Tem um telefone bem grande aqui! Pra você que passar na correria... É CRH! Foi? Tá tudo aqui, ó! Tem uma roupa bem grande! Romário, bota a roupa aí! Antes de eu começar a mostrar aqui, pular com as meninas... Tem as meninas ali, tudo bom, né? Meninas! Já já... Não buzinina, você vai ser o... Venha cá! Venha cá que a gente quer mostrar a agilidade! Já na porta a gente acende um cheiro de galora! Venha cá! É cheiro de almoço de meio-dia! É cheiro de comida de qualidade! Tudo bom aí? Que prazer, diga seu nome? Deusimar! Deusimar! O nome da minha rua é Deusimar! Meu Deus! É, meu Deus! Meu amor, é o seguinte! Além do paladento, o que mais que vocês têm? Fala pra mim! Temguiça! Temguiça! Gente, é completo o negócio aqui! Tinha uma dúvida minha que o pessoal pode pegar depois! Vocês fazem entrega! Fazemos isso! Fazem entrega no bairro aqui para as suas cuidadas! Pra todo canto! Pra todo canto! O pessoal lá de Pajussara! Lá de Crateus! Acabou de pedir dois galetos! Galera de Crateus! Tá chegando, hein? Olha, é o seguinte! Já já mostro pra vocês! Tem promoção hoje pra gente inauguração? Tchau!